Seja apoiador do canal e participe do nosso grupo no WhatsApp, participe de campeonatos, tenha dicas e notícias exclusivas, os links estão na descrição. Muita gente me pergunta sobre os campeonatos oficiais da Konami, e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Galera, o vídeo tá um pouquinho longo, mas ele tá com bastante informação, coisas que vão agregar bastante pra quem tá com dúvidas sobre como vai funcionar os campeonatos oficiais da Konami esse ano. Agora em novembro, galera, nesse mês mesmo aqui de novembro, já vão tá iniciando as inscrições pra vocês poderem estar aptos, digamos assim, a participar da competição, beleza? Aqui no vídeo eu vou explicar tudo pra vocês, o que vocês têm que criar, de maneira simples e fácil, cara. Espero que esse vídeo fique bem objetivo e que, cara, consiga tirar as dúvidas de vocês. Antes que alguém pergunte aqui, sim, as competições vão ser válidas no Xbox e no Playstation 4. Em ambas as plataformas vocês vão poder tá disputando os campeonatos oficiais da Konami. Cara, sim, vale dinheiro, só de vocês classificarem pras etapas regionais, de estarem lá vocês já vão tá ganhando grana. E claro, conforme vocês vão avançando, vocês têm mais chances de ganhar dinheiro, digamos assim, né? A premiação vai aumentando, passou da fase de grupos, a premiação aumenta. Chegou nos matas, a premiação aumenta. Foi campeão, classificou pra etapa mundial, a premiação aumenta. E assim vai sendo consequentemente, beleza? Cara, agora eu vou explicar pra vocês aqui como é que vai funcionar o formato dessas competições. Existem duas competições, tá? Que é o eFootball Open, esse é aberto pra todo mundo participar. Eu que tenho o jogo posso participar, você que tá assistindo o vídeo também pode participar. Só tem que criar a Konami D, tem que fazer o registro. Pra fazer o registro da Konami D e tá apto a participar da competição, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo explicando como é que faz pra cadastrar a Konami D. Bem simples, galera. É só clicar no link, se registrar, colocar a PSN de vocês que vocês usam pra jogar. Já vai dar certo, beleza? Cara, feito isso, eu vou explicar como é que vai funcionar o formato da competição eFootball Open. Antes eu só vou falar pra vocês que tem a eFootball Pro. E essa competição, ela é disputada por jogadores profissionais, cara. E basicamente vai acontecer lá na Europa essas competições. A premiação, ela é mais alta. Cara, como eu disse, é só por jogadores prós que tem vínculo contratual com algum time europeu. Por exemplo, Barcelona, o Mônaco, Arsenal, Juventus. Enfim, a gente não sabe quais são os times ainda e nem quais são os jogadores. Provavelmente vai pintar algum jogador brasileiro com vínculo com algum time europeu. Porque eu já tô sabendo de algumas coisas aí que provavelmente vão acontecer. Mas enfim, vamos esperar. Vamos focar aqui, galera, no vídeo eFootball Pro. Eu vou explicar o funcionamento da competição e o que vocês precisam fazer pra tá conseguindo uma vaga aí pra competir nessa competição oficial da Konami. É que, como eu disse, agora em novembro já iniciam as inscrições e em dezembro já começa a primeira etapa, beleza? Explicando algumas informações necessárias, agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar de fato a competição, beleza? Galera, se liguem nessa imagem que tá aparecendo aí na tela de vocês. A primeira fase aqui de novembro, como eu falei, é a fase de entrada e inscrições, digamos assim, né? Você tem que ter a Konami D, como eu já falei, e selecionar o clube que vocês vão querer representar, tá? Cara, a gente não sabe quais vão ser os clubes ainda, não se preocupem muito com isso. Quando for anunciado pela Konami, aí sim a gente começa a analisar alguns times. Eu até posso trazer aqui em vídeo quais são os melhores times pra disputar essa competição. Porque sempre tem uns times com jogadores ali melhores, né, cara? Mais bugadinhos, né? Como a galera gosta de falar, tá? E eu vou trazer aqui dando dicas pra vocês quais são os melhores times. Bom, a segunda fase, ela começa em dezembro, vai de dezembro até fevereiro, galera. Que é a fase online, qualificatórias online, tá? A competição vai funcionar no match day, tá? O match day vai ser a base da competição, beleza? Agora ainda falando sobre essa parte online aqui, essa classificatória online, galera. É importante que vocês saibam que vai ser dividido em três níveis da competição. Especialista, intermediário e básico. Que eu acho que o especialista é o perito, galera. Posso estar errado. Mas enfim, pra vocês participarem dessa etapa online e realmente estarem competindo, vocês têm que estar acima dos 700 pontos. Que aí lá no match day tem os rankings, vocês têm que estar acima dos 700 pontos e já tá pra poder entrar nessa competição aqui. Nessa classificatória online, beleza? Se vocês estiverem abaixo disso, galera, não adianta que não vai estar, vocês não vão estar concorrendo aí essas primeiras vagas, tá? Bom, jogaram a primeira qualificatória de dezembro a fevereiro, 50 jogadores vão passar, os 50 melhores vão passar pra a segunda etapa, que vai ser de fevereiro a março. E aí esses 50 melhores jogadores, cara, eles vão disputar, pra ficar de 50 vai restar só 3 jogadores aqui das Américas, os 3 melhores das Américas vão passar pra fase regional. Então, sobrou 50 jogadores depois da primeira qualificatória. Na segunda qualificatória, esses 50 vão ver quais vão ser os 3 melhores. Eu não sei exatamente como vai funcionar o formato da competição. A Konami não anunciou. E tudo isso pode mudar, galera. A Konami tem uma advertência aqui no site, né, uma partezinha aqui, que eles falam que isso tá sujeito à alteração. Enfim, os 50 melhores, como eu disse, vão virar, os 3 vão se classificar pra etapa regional, que pode acontecer no Brasil, pode acontecer na Argentina, qualquer país da América do Sul aqui, que vai acontecer de maio a junho de 2020. Bom, é importante eu falar pra vocês, galera, que assim, ó, vão ser divididos por times essa classificatória. Por exemplo, eu escolhi o Barcelona. Eu vou disputar o Match Day contra quem escolheu representar o Barcelona. E aí vai ter o ranking dos 50 players lá, desses 50, 3 vão participar pra etapa, vão passar pra etapa regional representando o Barça. Vai acontecer a mesma coisa com o Arsenal. Tem 50 players lá disputando e 3 passam pra etapa regional pra representar o Arsenal, beleza? Basicamente vai funcionar assim, cara. Sobre o ranking online, galera. Os pontos obtidos nas últimas 50 partidas disputadas serão usados para determinar o ranking de qualificação online. Então, cara, na época que tiver aberta ali a classificatória, que nem funcionava na PES League, vocês podem fazer 100 partidas, cara. 120, 130, se vocês quiserem melhorar o ranking de vocês. O que vai contar é o retrospecto nas últimas 50. Se você, sei lá, cara, fez as suas 50 primeiras, não foi bem, perdeu 10. Se tu quiser refazer, tu pode refazer mais 50. Se tu ganhou 49, quer ficar com esse histórico? É isso aí, mano. E aí vai contar ali contra os teus adversários, enfim, beleza? Uma coisa boa, cara, é que não tá tendo como derrubar o jogo, os derrubadores. Então, parece que vai ser mais justo dessa vez. Espero que continue assim. Cara, agora nas regionais, nas fases regionais, serão selecionados 3 players por clube, né? Cara, vai ter mais de uma etapa regional, só pra vocês saberem. E aí o campeão de cada etapa regional vai classificando pro Mundial, digamos assim, que o Mundial vai acontecer em julho de 2020. Serão 3 jogadores por clube, tá? Que vão ir pro Mundial. Por exemplo, vai ser, digamos, que tenha 3 regionais aqui das Américas, ou 4, enfim, não sei quantos vão ter. E o campeão, acho que o Viz também, o campeão e o Viz, tem quase certeza, de cada regional vão classificando pro Mundial. Cara, basicamente é isso. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui embaixo nos comentários. Quem tiver alguma outra informação pra agregar no vídeo, pode comentar aqui embaixo, que galera, vai ser bem válido. Eu fiz uma pesquisa aqui no site da Konami, coletei um pouco de informações e resolvi trazer pra vocês, beleza? Cracks, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês. Muita gente me pergunta sobre como vai funcionar os campeonatos oficiais da Konami, se é só isso, enfim. Aí está, beleza? Eu vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e valeu!